Olá pessoal, tudo bem? Aqui o Dr. Ola Machado luta para mais um vídeo. Então nesse vídeo eu vou falar sobre como curar naturalmente o refluxo ácido, azia ou indigestão. Esses são sintomas com os quais milhões e milhões de pessoas lutam todos os dias. Eu vou falar sobre a dieta apropriada para o refluxo gastroesofágico, os melhores suplementos que você pode usar, juntamente com as mudanças de estilo de vida necessárias para você melhorar. Então acompanhe esse vídeo até o final e aprenda sobre tudo isso. Aqui estão minhas credenciais, caso vocês queiram dar uma olhada é só pausar o vídeo. Assine o novo canal, alainduta.com.br canal 2 ou então se você está assistindo esse vídeo dentro do YouTube, por favor clique no botão assinar o canal, ative o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos. Aqui só serão postados vídeos top, vídeos para pessoas diferenciadas como você que está assistindo que quer aprender mais sobre saúde natural. O refluxo ácido é uma coisa extremamente comum. Milhões e milhões de pessoas estão se entupindo de remédios altamente eficientes em bloquear o ácido. São os chamados bloqueadores de próton ou popularmente conhecidos como prazois. O problema é que esses prazois, como por exemplo, pantoprazol, exomeprazol, lanzoprazol, omeprazol, eles não resolvem o problema do refluxo. Eles só aliviam os sintomas e criam muitos efeitos colaterais. Então vamos lá para os passos para a gente poder reverter esse problema. Quais são então as reais causas? Vamos falar sobre as causas que desencadeiam o refluxo ácido. Normalmente é uma deficiência de ácido no estômago. Associado ao quê? Uma deficiência enzimática. O ácido no estômago é importante para ativar as enzimas digestivas, especialmente a pepsina. Se você não está recebendo enzimas suficientes na sua dieta ou não tem ácido suficiente no estômago, você não vai digerir bem os alimentos. Se você estiver comendo alimentos inflamatórios que induzem o refluxo, isso é um grande problema. À medida que você vai envelhecendo, o ácido do seu estômago vai diminuindo. Pensa bem comigo, reflete sobre esse assunto. Se o seu corpo em geral, depois dos 40 anos de idade, vai perdendo eficiência, por que diabos só o estômago iria aumentar essa eficiência e produzir mais ácido? Existem exceções, obviamente, mas são raras, como é o caso da raríssima doença de Zollinger-Ellison, em que existe um tumor que produz bastante ácido. Isso não é o caso das pessoas em geral que sofrem de refluxo. Mas, normalmente, o que acontece é a baixa produção do ácido, então o seu estômago não está produzindo ácido suficiente, faltam enzimas digestivas que, inclusive, como eu já falei, são ativadas pelo ácido. O pepsinogênio, que é um precursor da pepsina, é ativado pelo ácido para formar a enzima pepsina, que é uma das principais enzimas que quebram as proteínas que você ingere das carnes e as proteínas vegetais também. Então, vamos lá. Quais são as verdadeiras causas do refluxo? O que, de fato, provoca o refluxo? Não é excesso de ácido, como eu já falei, salvo exceções. Na verdade, é a falta de ácido, falta de ação enzimática. Mas vamos explicar melhor isso daí. Vamos começar entendendo como é que funciona a digestão. Quando o pH do estômago está em torno de 1 a 1,5, esse é o ideal para digerir. Porém, esse é um pH muito ácido. O único órgão que está preparado para aceitar esse pH tão ácido é o estômago. Por que ele aguenta esse ácido? Por que ele não se autodigere? Porque tem uma barreira mucosa que tem que estar intacta para o órgão se autodigerir. Ele tem que estar íntegro a essa barreira. Então, porém, qualquer pH abaixo de 6 vai machucar o esôfago se esse conteúdo subir para o esôfago, que é o tubo que leva os alimentos da boca para o estômago. No estômago, o pH de 1 é aceitável, mas no esôfago, qualquer pH abaixo de 6 não é aceitável. Então, é como se eu fosse, numa comparação aqui, o céu inferno de tão diferentes que são os pHs do estômago do esôfago, que são vizinhos, tá? São vizinhos, um com pH 1, o outro com pH de 6. A única coisa que separa um do outro é uma válvula, chamada esfíncter esofagiano inferior. Sabe o que ativa essa válvula, pessoal? Para que funcione, para bloquear que o ácido vá do estômago de volta para o esôfago, fechando e não deixando o ácido subir do estômago para o esôfago, justamente o pH ácido de 1 a 1,5 do estômago. Esse pH ácido vai causar com que a válvula se feche. Então, se o pH estiver acima de 1,5, por exemplo, em tom de 4, vai acontecer duas coisas. A primeira é que a digestão não vai ser completa, o pH não vai estar suficientemente ácido para digerir e vai sobrar comida para as bactérias fermentarem no intestino. A segunda coisa que vai acontecer é que a válvula não vai funcionar, não vai fechar e o líquido vai refluir do estômago e machucar o esôfago. Então, para resolver isso, pessoal, precisamos fazer algumas coisas. Número 1, temos que mudar a dieta, já que existem algumas coisas que provocam esse refluxo ácido. Alguns alimentos podem servir como gatilho do refluxo. Quais seriam esses? Os principais são glúten, glúten que tem todos os alimentos processados, industrializados, farinassos, massas, biscoitos, bolos, tortas, pizza, macarrão. A maioria dos alimentos industrializados, você tem que ler o rótulo, porque eles têm glúten na grande maioria. As frutas cítricas, os molhos de tomate, o chocolate e o café. Então, são os principais, mas tem mais ainda, tá? Como está nessa próxima figura aí. Alimentos muito temperados, como pimenta muito condimentada, grãos, óleos hidrogenados, que são os óleos de cozinha comuns. Óleo de soja, milho, canola e girassol. Eles têm adição de óleo hidrogenado, gordura hidrogenada, que vai ser ruim para o seu refluxo. Bebidas com gás, como é o caso de refrigerantes, bebidas alcoólicas, todos eles podem desencadear o refluxo ácido. Uma nota importante sobre a água com limão em jejum, que eu falo em detalhes em outro vídeo do canal principal. Muitas pessoas com refluxo se sentem bem com a água com limão em jejum, mas nem todas. Outras vão sentir queimação. Mas a água com limão é um recurso interessante para o refluxo, assim como o vinagre de maçã que nós vamos falar logo adiante. Então, preste atenção no seu corpo. Só use a água com limão em jejum se você se sentir bem. Caso não se sinta bem, opte por tomar a água com limão junto com os alimentos. Então, tente em jejum, se não der certo, com os alimentos, antes ou logo após uma refeição, porque a água com limão vai ajudar na digestão. Então, repetindo, os primeiros alimentos que você deseja remover da sua dieta são os alimentos com glúten. Já falei, né? Biscoito, bolacha, pão, massas, biscoitos, pizza, macarrão. Assim como os alimentos industrializados, tem que ler o rótulo. Vários chocolates têm glúten. Batata frita industrializada tem glúten, geralmente. Óleos hidrogenados comuns, óleo de soja, milho, canola, girassol. Refrigerantes, alimentos processados, molho de tomate, chocolate, café, bebida alcoólica, grão e alimentos muito temperados. Então, o que você quer fazer é começar a substituir esses alimentos pelos que são ricos em enzimas e os que são fáceis de digerir. Quais são os alimentos ricos em enzimas? Muitas frutas, como é o caso do abacaxi, como é o caso, por exemplo, do mamão. O mamão tem papaina, abacaxi tem bromelaina ou bromelina, vários legumes, carnes orgânicas, caldo de osso. Tem uma receita de caldo de osso no meu canal principal, dá uma buscada lá. Você vai querer consumir alimentos que são fáceis de digerir. Então, novamente, carne orgânica, frutas e legumes sem agrotóxicos são excelentes quando você está substituindo os alimentos em sua dieta. Temos também os suplementos, que é o próximo passo para superar o refluxo. Nós vamos falar aqui primeiro do coridade betaína, depois vamos falar de uns fitoterápicos mais adiantes. E alguns dos melhores suplementos que você pode utilizar é uma mistura da enzima pepsina com cloridrato de betaína. Você também pode associar outras enzimas conforme necessário. Por exemplo, se você já tiver sido operado ou operada de vesícula, tirou a vesícula, coléstica e estectomia, vai faltar os sais bilhares. Então, é outra coisa que você vai precisar colocar no seu mix. Então, você vai começar com baixa dosagem, o cloridrato de betaína com enzimas, sempre durante as refeições e vai aumentando aos poucos, até sentir uma leve queimação. Essa leve queimação é um sinal de que você precisa baixar um pouco a dose. Você vai tomar isso nas principais refeições, normalmente almoço e jantar. O terceiro passo é o estilo de vida. Você realmente precisa comer menos nas suas refeições e mastigar melhor. Muitas vezes, o refluxo ácido é causado por você se encher demais de comida, comer demais e rápido demais. Então, precisa reduzir o volume e a velocidade que você come os alimentos. Isso é uma das principais causas de refluxo, você comer demais e comer rápido demais. Passo número 4 para naturalmente curar o refluxo, é começar a usar o vinagre de maçã. Este é o remédio natural, o caseiro número 1. Vinagre de maçã, além da água com limão. Você toma uma colher de sopa junto com uma pequena quantidade de água e bebe antes da refeição. Você vai tomar cerca de 10 minutos antes da sua refeição esse vinagre de maçã. Contém enzimas probióticos e certos ácidos, como é o caso do ácido acético, que vai ajudar você a digerir a comida. Um detalhe importante, pessoal. Esse vinagre de maçã é o remédio natural, número 1 para refluxo, que você vai querer começar a usar. Esse detalhe que eu queria te falar é que, quando for comprar, tenha certeza de que é orgânico. Como é que você sabe que é orgânico? Geralmente, ele tem uma borrinha no fundo, como está aí na foto. A borrinha é sinal de que é um produto natural orgânico. Então, o vinagre de maçã é uma das coisas mais benéficas que você pode fazer para melhorar naturalmente e curar esse refluxo. Sempre tome uma colher de sopa de vinagre de maçã diluído com um pouco de água antes de suas refeições. Pode ser um copo de 200 ml com uma colher de sopa de vinagre. Vamos recapitular. Vegetais orgânicos, carnes orgânicas, cortar alimentos que irritam o estômago, já falamos sobre isso, cortar alimentos processados, dar suporte ao ácido estômago com cloridade betaína e enzimas, água com limão e vinagre de maçã. Mude seu estilo de vida. Não coma demais, coma devagar. Mastigue de 20 a 30 vezes. 20 a 30 vezes antes de colher e comece a usar esses produtos todos que nós falamos aqui, água com limão e vinagre de maçã. Coma em estado de mindfulness. Existe um estilo de alimentação que chama-se mindful eating. Nome em inglês, porque a gente sempre acha chique em inglês. Brincando, né, pessoal? Como é que é o mindful eating? Você comer em atenção plena, sem olhar o celular, sem olhar a mensagem, sem ficar falando ao celular, mastigando devagar, sem dividir sua atenção com outras atividades, especialmente as atividades estressantes. Então, é a versão da meditação aplicada à alimentação. Procure ler online a respeito desse conceito interessante de mindful eating. Aprenda sobre isso, estude sobre isso. Outros produtos que são mais fitoterápicos, que podem ajudar, além da água com limão, além do vinagre de maçã, é a espinheira santa. O alcaçuz, que é o licorice também, falado em outro vídeo, que pode ser o alcaçuz ou o licorice DGL, que ia ser em glicerizina. Se você tiver pressão baixa, pode usar o licorice normal. Se você tiver pressão normal, pode usar o licorice normal. Mas, se você tiver pressão alta, use o licorice ou o alcaçuz DGL, que é sem a glicerizina, que pode aumentar a pressão arterial. Também o alecrim, a guassatonga, o aloe vera, também conhecido como babosa. Todos esses produtos são falados em outros vídeos do canal principal. Explore esse canal para aprender mais. Mude seu estilo de vida. Não coma demais, coma devagar. Mastigue de 20 a 30 vezes antes de engolir. Comece a usar água com limão, vinagre de maçã. Estou repetindo vários conceitos aqui para vocês terem a fixação. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Divulgue para pelo menos 5 pessoas. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês.